Grêmio tem dia tumultuado, o presidente fala, Geraldo Grêmio emite nota, tudo isso depois da vinheta. Fala rapaziada, beleza? Eu sou Eduardo Andriotti, arroba Edu Andriotti, essa é a coluna do Edu, o coluna do Edu de quinta-feira, dia 2 de setembro, um dia após o retorno dos jogadores do Grêmio, de sua folga de quatro dias de folga, deixa quieto, mas um retorno com muito tumulto. A torcida compareceu num protesto, houve cenas de violência, pedra, foguete, o bicho pegou na frente do CT do Grêmio e é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, lembrando que também teve a coletiva do Rafinha, que também entrou nesse assunto, obviamente, o Rafinha recebeu, respondeu inúmeras questões, mas ficou em torno do assunto do protesto e do momento do Grêmio. Rapaziada, ontem teve um protesto convocado pela Geraldo Grêmio, pela Rasta do Grêmio, pela Torcida Jovem e pela Garra Tricolor, com a ideia de ser um protesto pacífico, sim, como todos os outros foram, seja no alentaço, seja em protesto, não havia dado nenhuma confusão até então. Houve uma confusão, o ônibus do Grêmio chegou, teve pedra, teve foguete, enfim, rolou todo um tumulto e após todo esse tumulto, o presidente Romildo apareceu e deu entrevista à rádio gaúcha e eu separei duas aspas aqui do presidente Romildo, vamos lá, abre aspas para o presidente Romildo Bousan. O Grêmio vai tomar todas as providências criminais e civis, identificaremos as pessoas, se são sócios e extirpá-las do quadro social. Se não forem, vamos barrar o acesso ao estádio, porque foi inadmissível um desrespeito. O Grêmio não tem problema em conviver com protestos, como já aconteceu outras vezes, e estávamos preparados para acontecer desde que anunciaram ontem. Fecha aspas para o presidente Romildo. Outra aspas do presidente Romildo. Reclamar e protestar pode... Reclamar e protestar pode. Não pode vandalizar. Colocar a integridade física de alguém. Arremessar uma pedra ao léu podendo acertar alguém não pode. Isso não é protesto, é crime, uma cretinice, coisa de gente que não tem a mínima noção de convivência. Fecha aspas para o presidente Romildo Bousan, que deu esta declaração à Rádio Gaúcho. Falou que somente a Geraldo Grêmio era uma torcida reconhecida pela diretoria do Grêmio, o que eu achei muito estranho. Eu até vou dar uma pesquisada nisso. Por quê? Porque a torcida jovem do Grêmio tem desde 1977. Em todos os jogos do Grêmio, estavam com suas faixas, suas bandeiras, estavam sempre lá no lado esquerdo da arquibancada norte, né? No lado esquerdo de quem está dentro da arquibancada, né? Olhando para o jogo. Estava lá a torcida jovem. A garra tricolor também. Há muito tempo estava sempre lá com suas faixas e bandeiras. Assim como a raça. A raça ainda não é tão antiga como a garra e a torcida jovem. Então, achei bem estranha essa colocação do presidente. Acho que merece uma averiguação melhor. Confesso que ainda não parei para ver isso. Mas achei bem estranho. Tendo em vista que todas essas torcidas estavam presentes na arena com faixas e bandeiras. Enfim, o presidente disse que não são reconhecidas e que tomará providências e tal. Enfim, em relação a Geraldo Grêmio. A Geraldo Grêmio emitiu uma nota e eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui e vamos lá. No perfil oficial da Geraldo Grêmio, lá no Instagram, que é Geraldo Grêmio P10, diz assim, Na tarde dessa quarta-feira, fomos ao CT Luiz Carvalho realizar um protesto inteiramente pacífico. Todas as situações deste ano, seja para fazer alentar só o protesto, foram pacíficas. Tudo que partiu de nós foi pacífico. O protesto, da nossa parte, foi de gristos de ordem, demonstrando a revolta com atual momento, cobrando uma reação imediata ao clube. Desculpa. A violência e a agressividade partiram de maneira independente por parte de alguns torcedores, os quais não identificavam com as torcidas reconhecidas pelo clube. Como nota de esclarecimento, reiteramos que qualquer ato de violência não compactua com nossa ideologia. Essa foi a nota da Geraldo Grêmio. Deixa eu tomar um golem d'água aqui, que a garganta tá complicada. Reiterando o quê? Que a Geraldo Grêmio não mandou ninguém tocar pedra, cara. Não é assim que funciona. Tu não chega lá, reúne a galera e diz Olha, vamos todo mundo tocar funhete e pedra no ônibus do Grêmio. Não! Não acontece. Isso não é assim. Se tu já pesou numa torcida, se tu já pisou numa arquibancada, tu sabe como as coisas acontecem quando se tá em multidão. Quando tá numa multidão, tem gente que acha que é super-homem, que é super-herói, muito pelo contrário, não é super-herói, que acha que pode fazer tudo. O que aconteceu ontem, a gente viu certas pessoas fazendo algumas coisas. Então, se houver punição do Grêmio, que se pula individualmente. Não o grupo, não a torcida, que nem muita aconteceu. Dava uma confusão, tirava o material da torcida, tirava o buma. Mas, para aí, tinha 50 mil câmeras. Filma quem pegou, se pula individualmente. Essa era uma grande reclamação. Até lá dentro da arquibancada norte, que tinha biometria, então facilitava a punição individual. A torcida do Grêmio, a geral do Grêmio e tantas outras, botaram protesto pacífico. Se o protesto saiu da ordem, bom, isso acontece muito. E não tô aqui defendendo que aconteceu. Muito pelo contrário. Eu acho que as coisas têm que ser investigadas. Só não se pode punir todo mundo que tava lá pra protestar de forma pacífica, pra demonstrar a sua insatisfação. Não dá pra pegar todo mundo e botar no mesmo saco dos caras que tocaram pedra. Esse é o ponto pra mim. Eu acho que o Grêmio, se quer punir, vai punir. Mas puna quem fez as coisas. Vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho. Vai ter que investigar? Vai ter que pegar a imagem daqui e ali, identificar as pessoas? É, vai dar trabalho. Mas tu não pode simplesmente pegar um grupo e... Ah, não, três, dois, três, sei lá, quantos fizeram? E vamos punir todo mundo. Não, não é assim. Né? Eu acho que precisa de seriedade nesse momento e vai dar trabalho sim pra investigar isso. Só não pode punir todo mundo em torno de algumas pessoas. Que se investigue, que se o Grêmio quer punir, que puna. Mas que se investigue e se puna quem deve ser punido. Não tu pegar o grupo todo e punir. Porque tinha muita gente lá e a grande maioria foi lá pra protestar, como já protestou nas outras vezes e não deu problema nenhum. Tanto nos protestos quanto nos apoios. Então, que se puna quem fez as coisas. Não o grupo inteiro. Tá claro a minha opinião? Né? Depois que eu falo... Ah, o Dudu... Não, 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 não. O Dudu não sou a favor de nada, meu amigo. Eu só quero que se puna corretamente. Não o grupo inteiro. Não pode chegar e dar uma punição pra torcida. Porque não foi a torcida que era que tetou tudo aquilo. Não foi. Não foi. A torcida já fez inúmeros protestos e nenhum deles teve isso. Agora, se algumas pessoas fizeram isso, que vão atrás dessas pessoas. Feito, rapaziada. O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? O que deve ser feito? Diz aí nos comentários. E se gostou do vídeo, deixa teu like. Um forte abraço. Aqui é o Grêmio e não adianta.